Viajando certo dia cheguei na conveniência Num posto de gasolina tive toda a paciência Ao entrar em uma fila pra poder abastecer Quase escureci a vista quando eu vi a frentista Que veio me atender Ela veio sorridente com a mangueira na mão Tremeu a maca do posto e balançou meu coração Ela veio achando graça com a mangueira na mão Tremeu a bomba da maca e balançou meu coração Ela disse educada com respeito, meu amor Tô aqui pra lhe atender, seja qualquer hora for Aqui temos óleo diesel, gasolina e etanol Chá e café na parada, se quiser uma gelada Tem brames que escorre Enquanto ela abastecia, lesei olhando pra ela Encantado com a beleza e a delicadeza dela Enquanto ela enchia o tanque, lesei olhando pra ela Encantado com a beleza e a delicadeza dela O posto é no cruzamento da esquina da cidade Quero voltar lá de novo, meu Deus, por caridade Eu estou impressionado como ela é bela e artista Linda de corpo e de rosto E o dono daquele posto sobre escolher a frente Quando eu entro na cidade, vou direto pra esquina Só pra olhar pra frentista do posto de gasolina Eu seco o tanque do carro, dando volta na esquina Pra abastecer com ela no posto de gasolina Volto até secar o tanque, dando volta na esquina Só pra olhar pra frentista do posto de gasolina Eu seco o tanque, dando volta na esquina Eu seco o tanque, dando volta na esquina